Por que eu não posso olhar pra ela? Cada vez que eu olho pra ela, eu tenho vontade de beijar a boca dela. Por que a boca dela é tão bonita? Ah, Kinterian, se acalma, respira, respira, se controla, você não pode ficar pensando nisso, senão você vai ficar louco. Você disse alguma coisa, Sene? Tá bom, toma cuidado. Quando você sair, me avisa, tá bom? Tchau, amor. Amigo da faculdade? Ah, não pensa besteira. Ela nunca faria isso, deixa isso quieto. Eu sou um amigo dela. Eu confio nela. Vamos ver se eu posso confiar nele também. Nossa, a música deles é muito boa. Nossa, que letra bonita. Tomara que eu consiga. Vai dar certo. Eu vou cantar essa música pra ela. Eu espero que ela goste. Oi, desculpa, tá atrapalhando o vídeo. Eu só quero avisar que eu vou cantar, né? Então, se ficar não muito bom, me desculpa. Tchau, aproveite o vídeo. Atenção, emissoras da Rede Globo, para o top de 5 segundos. Tudo em você me faz tão bem Mesmo sem querer fui muito além No primeiro olhar me apaixonei Você tem tudo o que eu sonhei Será que sente o mesmo que eu senti? Será que a gente pode ser feliz? O que vai ser quando eu sair daqui? O que eu quero é você pra mim E eu sei que eu quero comigo aqui Agora vai ser só nós pra sempre, pra sempre Nada nesse mundo vai me impedir A gente Pra sempre Ela chegou Nossa Nem percebi Vou lá atender Oi, SN Que bom que você chegou Ah, olá Prazer, sou o Quinterreal Ele mora por aqui, SN Com você? Ah tá Me chamo Suki Prazer em te conhecer Ok Ela já saiu Vamos direto ao ponto O que você quer? O que eu quero? Eu queria algo a mais com a SN A amizade dela não me interessa Eu só queria diversão Sabe como é, né? Eu pensei que a gente tava sozinho, sabe? Mas você tinha que atrapalhar, né? Que tal você sair e deixar eu me divertir com ela? Porque você está atrapalhando meus planos Seu imbecil Me solta Seu imbecil Ah, eu acho que você não entendeu Se você triscar um dedo sequer na SN Eu te mato Eu espero que você tenha aprendido Esse imbecil me bateu do nada O que? Eu acho que não foi dessa vez Até nunca mais, SN Ah, me desculpe, SN Eu acho que eu estraguei seu dia, não foi? Sim, que bom que aquele imbecil não fez nada com você SN, eu... Ah, quer saber, vem cá Ah, me desculpe, SN Eu... Quer saber É bom te contar logo SN, eu... Eu te amo, SN Você aceita namorar comigo? Sério Que bom Então quer dizer que agora estamos namorando oficialmente, linda Te amo, pequena Eu te amo, cheias em Sônia